Fala galera massa do canal Lendas de Jardim, e aí, beleza rapaziada? Mais um dia de rapidinho do Lendas, hoje com o The Coach. Mas antes disso rapaziada, tem aquele pedido que você já conhece, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like maneiro no vídeo, aciona a notificação no sininho pra você ficar sabendo dos próximos vídeos que tá pra sair aí galera, muitos vídeos já saíram, tem vídeo bacana pra trás aí, entra no nosso canal, espalha pra todo mundo, espalha pra geral, que esse canal vai crescer, tem de crescer e é feito pra você, beleza rapaziada? Vamos nessa então, hoje a dica é The Coach. Vou dar a dica do Disco Love, hein? O Disco Love pra mim é o melhor disco do The Coach. Eu acho que o gosto varia, cada um tem o seu, mas eu indico o Disco Love pra você da banda The Coach, a banda formada em 1984, banda inglesa de Yorkshire, na Inglaterra. Banda liderada por Ian Attsbury, o vocal agudo, o vocal diferente, vale a pena escutar rapaziada. Essa banda galera, é muito show, você que tá em casa aí de bobeira, na pandemia, querendo levantar o astral, procura no YouTube The Coach, essa é a dica hoje do Rapidinho dos Lendas, beleza? Vamos nessa, nunca esquecendo de se inscrever no nosso canal, de deixar o like maneiro no vídeo, acionar a notificação no sininho e hashtag SejaLendas, galera. Tamo junto nessa, hoje é só, na próxima estaremos juntos, comentários são bem-vindos, galera. Se você tá em casa pensando, pô, eu queria ouvir outra banda, não era essa que eu queria, não foi essa que eu pedi, não tem problema. É só o quarto, o quarto Rapidinho do Lendas. Tem muito pela frente ainda, beleza? Sua hora vai chegar, então continue mandando sugestões, continue dando comentário nos nossos vídeos e é isso aí. Por hoje é só, tamo junto, galera. Fui nessa, valeu!